A mulher acusada de matar ex-amorado na saída de motel é presa. O repórter Tony Silva tem uns detalhes, mostra pra gente, conta essa história Tony Silva. Eu sei que é o seguinte, a mulher parece que pegou o indivíduo, o indivíduo mandou alguma coisa pra ex-mulher dele. Ela foi lá e eu abufo, pá 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 pá. Mostra aí, mostra aí. Conta a coisa. Agora você acompanha o exato momento em que policiais do 14º Distrito Policial chegam à Central de Flagrantes de Terezina, conduzindo uma mulher acusada de assassinar o ex-namorado na madrugada do último domingo na cidade de Altos, que fica a 42 quilômetros da capital. Olha, você vê o exato momento em que ela está sendo retirada aqui da viatura para ser levada ali para o interior da Central de Flagrantes. Já passou por audiência de custódia esta manhã, lá mesmo na cidade de Altos, e o juiz doutor Ulisses já transformou a sua prisão em prisão preventiva e vai ficar agora aqui à disposição da justiça. Essa mulher foi presa ontem na cidade de Altos, acusada do crime de homicídio, contra o nacional nome Johnny. A mesma teria se relacionado com ele, ele teria deixado e encontrado uma nova namorada. Vale ressaltar que a ex-mulher da vítima não tem nada a ver com o caso, como estão divulgando, certo? Ele já foi casado com essa mulher, teve uma filha, está separada há quatro meses, certo? Ela não tem nada a ver com o caso. Isso aí já é outra pessoa, uma segunda namorada que ele deixou e ficou com outra, que estava no motel. Motivo qual? A nacional que está presa, a SNPS de 20 anos, mandou uma mensagem para ele, o mesmo estava no motel e mandou uma foto. Motivo esse que deixou ela com muita raiva e ela foi até o local, com outra pessoa na moto e supostamente efetou um disparo de arma de fogo contra a cabeça dele. Quando menor de idade ela tem um ato infracional de homicídio, onde ela matou uma jovem folgada.